Música Membro da família Kutik, capitão da 6ª divisão Seguindo as ordens, arrisca, mantenho o foco, serve nada a missão Pois um dia já deixe de lado os sentimentos marcam da minha promessa Irei fazer o que é certo e nunca mais quebrarei as regras O que é o que a fez ter laços com esse humano? Deu tudo o que tinha, só por sua vida Eu sou seu irmão, mas saiba entretanto Fui designado trazê-la de volta, então só assente e me siga Garoto Shinigami, você tão fraco e sua espada não me alcança Venha, rende, a missão já está feita, lutar aqui nem adianta Se quer a salvar é melhor ficar forte depois Vem até mim, pois no nível que está, você é lento até mesmo para cair Uma invasão no sereitei e eu que está sem sorte Por me encontrar aqui é destinada a sua morte E digo muito bem, vejo que aumentou seu nível Mas nossa distância é equivalente ao precipício Hoje é uma traição, não irei tolerar Deixou o seu coração mais alto falar Libere sua Bankai, mas suas presas não me alcançam Veja sem pousa a cura, acabando com sua esperança Mil lágrinas é o poder da espada Caindo como pedalas de Sakura Não vai desviar, será seu fim No sereitei ou o nome Kutiki Da sexta divisão, mas o pato to se espalhar Eu sou um capitão, não pode me acompanhar Demar-se em pousa pura, é melhor se desistir Biaku-yai, biaku-yaku-tiki É mesmo para a execução, mas não irá conseguir Seu treinamento foi em vão, nem se iguala a mim Até com essa máscara rolou, ainda é fraco Pois eu sou um capitão, ir contra cenebário Essa é sua chance, não há desperdício Então me mostre seu Bankai Seu erro foi se afastar, acha mesmo que a Ita é capaz Desenhou da minha Shikai, mas eu deixo que tenha outra vez Sem pousar, cura, kagei, yoshi Shuken, Rakuten, game Traição revelada, Aizen, esse é seu plano No eco-mundo, os espadas, todos no comando Ordenada, invasão, missão, não vão falhar Diante dos meus olhos, o sétimo espada Quer mesmo matar a Hulk, essa é madeira que passa por mim Ainda que tenha mil olhos, minha espada causará seu fim Libere toda sua força, que ainda não é capaz As pétalas dispersam, liberada, minha Bankai Mesmo sem poder utilizar o meu braço Apenas um é suficiente pra te matar Veja como minha espada pode te fazer um estrago Sua morte veio junto ao seu desabrochar Mil lâminas é o poder da minha espada Caem no fogo, peda-las de Sakura Não vai desvirar, será seu fim No sereitei ou o nome Kutiki Na sexta dimissão, essa é para você espalhar Eu sou o capitão, não pode me acompanhar Mas sem bolsa cura, é melhor você desistir Piagunha, piagunha, piagunha Kutiki A invasão, com esses contra Shinikamis É a guerra, uma missão Proteger o sereitei a qualquer custo Declaração, o rei proclama o início da sua era A intenção, é podermos acabar com isso tudo As nortes, mesmo que o medo esteja presente Não posso recuar, pois o David é que me chama Então venha, não há nada aqui que te impede Resusei minha espada, ainda mantenho a honra Treinamento e tratamento com a elite real Me fez aumentar o poder de uma forma surreal Recuperado pois se nos vemos postos a frente Se tu libera da Chica e o poder eminente O que há? O medo é apenas uma opção Congele tudo que te fere dentro do coração Batalha acabada e a vingança veio por você Uma panca esplêndida com grande poder Então você realiza milagres, veja o que é forte Se levanta mais poderoso toda vez que cai Tudo que fez agora foi apenas questão de sorte Porque nem um milagre de sua parada me avançar Mil lâminas é o poder da espalda Caindo como um pedala de Sakura Não vai desviar, será seu fim No serenque e ouro nome Kudibi Da sexta divisão, a zampago torce espalhar Eu sou o capitão, não pode me acompanhar Temar sem bolsa cura, é melhor se desistir Viacuia, viacuia cutique Vai demônio, vai demônio, mostra que você é um demônio Demônio, vai demônio Com licença senhor, poderia por obsequio parar de me esfaquear? Está doendo Vai demônio, você não é um demônio? Vai, eu quero ver Vamos embora, vai Na moral meu irmão, quando eu sair daqui tu tá fodido Irmãzinha, você é melhor do que isso Não aguenta firme, você consegue Eu quero carne Você é vegetariana, Nezuko São tasquinho Pense nos pintinhos que morreram pra fazer nugget Os pintinhos Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Alguns anis andam à noite Mas eu só quero aninar Aninar E outros vão se alimentar De você Mas eu só vou aninar Aninar Eu fico mais forte quando estou dormindo Onis querem carne Eu só quero carinho Com meu irmão estou sempre a andar Acho que vou vomitar Uuuuuh Uuuuh